Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Versículos da Bíblia. Hebreus 10, versículos 12 ao 23. Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados. Uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando. Até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor. Eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles. E na mente deles as escreverei. Depois ele diz. Não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Cheguemos perto de Deus. Por isso, irmãos. Por causa da morte de Jesus na cruz. Nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina. Isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme. Com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus te ama. Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Deus te abençoe.